Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da reforma tributária, que como toda reforma tributária no Brasil vai 1. complicar os impostos, sim, ao contrário do que eles estão dizendo, vai ficar mais complicado e mais caro 2. aumentar absurdamente os impostos. Essa reforma, particularmente, é muito ruim. Ela não apenas aumenta muito os impostos, como complica num fator de 10 os impostos aqui no Brasil. Eu vou explicar pra vocês porque ela mantém todos os impostos hoje e cria mais um imposto novo. Então, é óbvio que vai piorar muito em termos de complexidade aqui. Ok, ela promete no futuro, ah não, mas eu vou criar um outro imposto, além de todos os impostos que já tem hoje, eu vou criar mais dois, mas depois esses dois vão substituir os outros todos aqui. É, isso. Isso e o Papai Noel vai vir com o Coelhinho da Páscoa num trenó voando no céu, jogando presentinho pra todo mundo. Acredita quem quiser nessa história. Essa notícia foi sugerida por João Alves, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. A história de toda reforma tributária no Brasil é a mesma. É a mesma história. Você pode pegar qualquer uma. Do Fernando Henrique, pode pegar do Sarney, dos militares, do Getúlio Vargas, do período da República Velha, do período imperial, do período colonial. É tudo a mesma coisa. Começa com aquele papo assim, ah não, porque os impostos estão muito complicados. É muito complicado pagar imposto no Brasil, é cheio de alíquota, de regra. Vamos fazer uma simplificação, vamos simplificar pra facilitar pras pessoas pagarem o imposto. A conversa começa sempre assim. Por quê? Porque é fácil vender essa ideia, né? Realmente é complicado pra caramba. Seria ótimo. Concordo que seria ótimo se a gente tivesse impostos mais simples. Hoje em dia, aqui no Brasil, é um dos países mais complexos do mundo pra você pagar imposto. Empresas têm equipes de contabilidade inteiras só pra cuidar disso. Eu lembro de um caso, né? Porque eu fiz análise de segurança de um sistema de uma grande multinacional alemã que vendia sistemas de administração. É uma dessas grandes aí, você conhece ela. Se você é dessa área, você conhece quem é. Não posso falar o nome, mas é uma dessas grandes empresas. Essa empresa, ela tem um software pra fazer contabilidade que funciona em 180 países. Ele é tão parametrizável, você pode parametrizar todas as funções, quanto é que é alíquota, se paga no envio, se paga no recebimento, se paga nisso, se paga naquilo. Você configura, você consegue colocar os impostos de 180 países do mundo inteiro. Um único país não consegue fazer isso nessa empresa. E daí essa empresa precisou criar uma equipe de desenvolvimento pra fazer um módulo aqui no Brasil. Bom, agora já entreguei qual é o país que não funciona, né? No Brasil, eles precisaram fazer uma equipe aqui só pra colocar as regras malucas que tem aqui, que é diferente de município pra município, de estado pra estado. Não apenas as regras tributárias no Brasil são insanamente mais complexas que no resto do mundo, como elas mudam o tempo todo. Mas aí que tá. Aí você fala, seria legal simplificar isso, né? Seria ótimo simplificar isso. O problema é que nunca acontece isso. Sempre o roteiro é o mesmo. O pessoal manda uma reforma tributária pro congresso, aí chega essa reforma tributária, mesmo que ela seja, por incrível assim, vamos supor, por princípio que ela seja uma boa reforma, que ela efetivamente vai simplificar os impostos. Vai simplificar os impostos, o que vai acontecer? O estado A vai ganhar menos. O estado B vai ganhar mais. Mas o estado B que vai ganhar mais, ele não vai se importar, ele vai ficar quieto. O município B que tá ganhando mais, ele não se importa. Agora, o estado que vai ganhar menos, aí ele chia. Aí os deputados lá vão mexer no negócio, vão botar um gatilho lá, vão botar uma amarração qualquer ali, pro estado A não ganhar menos. Aí o que aconteceu? Já teve aumento da carga tributária aí. Por quê? Se o estado continuou ganhando a mesma coisa e o outro subiu, então já teve aumento da carga tributária no final das contas, né? A simplificação já foi pro saco, porque teve amarração maluca lá do pessoal. Essa é a história de todas as reformas tributárias do Brasil, desde o Brasil Colônia até hoje. É sempre a mesma coisa. Começa com um papo de que vai simplificar, no final das contas não simplifica porcaria nenhuma e encarece os impostos, muita coisa. E essa reforma aqui é particularmente ruim. Por quê? Porque, um, ela vai aumentar para caralho os impostos. Não é pouquinha coisa, não. Vai comer o teu cu vivo, sem vaselina de aumento de imposto nessa parada. E, além disso, ela complica para caralho. Para você ter uma ideia, ela mantém todos os impostos que tem hoje e cria mais dois. E cria mais dois impostos. E é cheio de regras, cheio de complicação. Ok, a promessa que ela faz é que não. Ah, vai ficar esses impostos dos velhos e dos novos. Aí, a cada ano que passa, o velho diminui um pouquinho, o novo aumenta um pouquinho, até que daqui a cinco anos vai estar só os dois impostos novos e os velhos vai tudo sumir. O primeiro problema dessa história, você pode ver que, no mínimo, durante esses cinco anos, vai, ó. O desse, você tem uma equipe hoje de 100 pessoas para calcular a contabilidade da sua empresa, você multiplica isso para 200, porque vai ter que ter, vai ter que calcular o imposto velho, mais o imposto novo, e ainda mais a regra de três que eles vão fazer maluca lá, né? E, segundo, você acha mesmo que eles vão acabar com os impostos? Olha só, eu vou te dizer, vou contar para você como é que vai acontecer isso. Primeiro ano, tranquilo, legal. Vai estar ali os impostos velhos, imposto novo. Então, aí o segundo ano, quando começar a ter uma parcela maior do imposto novo, vai começar a ter reclamação. Ah, porque o Estado tal está recebendo menos? Ah, porque o município XYZ não conseguiu? Está falindo porque essa regra é muito ruim? E não sei o que lá. E socorro, temos que parar? Vamos suspender a implantação, por enquanto, até o município se adequar a esse negócio. Aí, algum deputado vai propor a suspensão naquele ponto. Então, o primeiro ano, ok. O primeiro ano não vai ter diferença, porque é pouquinha coisa com imposto novo. O segundo ano já vai ter isso. Aí, vão propor uma medida para preservar aquilo ali. Igual a lei de licitações. Fizeram uma lei de licitação nova, muito melhor e coisa e tal, só que aí vai atrapalhar os municípios. Aí, o que aconteceu? Suspenderam a lei, né? Lógico, pô. A lei é só para ferrar o cidadão, pô. A lei não pode ferrar o Estado. O Estado não gosta de ser ferrado por lei. Só o cidadão que se ferra com a lei. Aí, suspenderam a lei de licitação e pronto, está suspensa. Só vai entrar em vigor, se entrar em vigor, em algum momento no futuro. Vão fazer a mesma coisa. Vão suspender a reforma tributária. Vão congelar aqui, com todos os impostos que você já paga hoje, mais os dois impostos novos, que seriam para substituir os velhos. E, com isso, vai ficar. E vai ficar eternamente desse jeito. Essa coisa complicada pra caramba. Pagando muito mais caro, no final das contas. Essa que vai ser a história dessa lei. Mas, vamos ver. Tem muito mais coisa pior aqui, né? Então, eles já mandaram isso daqui. Vão criar dois IVAs novos. Dois impostos novos. E estão dizendo que vai ter um cashback pra famílias de baixa renda, que pode ser que tenha, mas vai ser uma merreca pequenininha, pelo próprio motivo, né? Você sabe. Se for significativo, vai prejudicar o governo. Então, eles não vão fazer significativo. Vão fazer uma merrequinha de cashback no final das contas, né? E cashback, vocês sabem, né? Sabe ali é que existe cashback de imposto no mundo? Exato. No lugar nenhum do mundo. Só vai ser aqui no Brasil. Essa é a primeira experiência. Vamos ver se vai funcionar isso daí, né? Típica jabuticaba. Só tem no Brasil, né? E você sabe como é que é o dito, né? Só tem no Brasil e não é jabuticaba. É uma besteira, né? Pois é. Aí, eles estão jogando essa aqui de que o IP... Vamos fazer IPVA pra jatinhos e iates e coisa e tal. Não temos que corrigir as indiferenças, porque quem tem jatinho não paga IPVA, quem tem iate não paga IPVA. E, sinceramente, acho irrelevante. Eu não tenho jatinho, não tenho iate, então pra mim não faz diferença nenhuma. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Isso aqui vai ser ridículo. Não vai fazer nenhuma diferença no cômputo geral da coisa. Por quê? Porque no final das contas, essas pessoas são muito ricas. Eles vão botar os jatinhos no nome lá da empresa na Argentina, ou empresa no Paraná, ou empresa... No Paraná não pode. No Paraguai, ou em algum outro país do mundo. E pronto, acabou. Não vai ter que pagar imposto. Então, é besteira isso aqui. Não vai servir pra nada, no final das contas. Tanto jatinho quanto iate, você pode licenciar eles em outros países e usar aqui no Brasil. Então, vai ser uma questão de... Pro pobre, é o que eu falo. Imposto pega pobre, não pega rico. Esquece. Todo imposto é imposto em pobre. Não existe imposto em rico. O rico foge do imposto. Então, jatinho, os caras vão licenciar o jatinho fora do Brasil e pronto. Acabou. O iate é a mesma coisa. Por isso que não existe IPVA pra essas coisas hoje. Vai fazer diferença isso daqui? Não vai fazer diferença. E além disso, mesmo que, por hipótese, os ricos todos pagassem IPVA dessas coisas. Seria muita grana isso? Não. Não seria nada. Seria uma merreca no cômputo geral do orçamento brasileiro. Então, é uma besteira completa. Estão tentando vender isso daqui porque estão querendo explorar a inveja do brasileiro. O brasileiro, o cara, adora. É invejoso. O cara tem jatinho. Tem que pagar IPVA. Eu pago IPVA do meu fusquinha velho. Ele tem que pagar IPVA do jatinho dele. Tem que se fuder também. A alegria de quem tá na merda é ver os outros se fudendo. E pronto. Fica nesse negócio aí. Porra, deixa os caras pra lá. Não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Enfim, o ponto principal, o pior de tudo dessa reforma é que ela vai aumentar a arrecadação de imposto no Brasil. Ou seja, vai ser um dos países com maior arrecadação de imposto sobre consumo. E tá errado isso aqui pra dizer que mantém. Não. Aumenta em muito. Principalmente imposto sobre serviço. Sabe o pessoal que trabalha PJ? Pois é, você trabalha PJ, você emite lá a sua nota fiscal pra empresa, né? Adivinha? Você vai pagar a mesma coisa que você pagaria como CLT de imposto agora. Vai ser, né? Hoje em dia, qual que é a grande vantagem de você trabalhar PJ? É que você paga em torno aí, dependendo do município, entre 15% e 18%. Depende do caso aí. Eu já há um tempão que eu parei de trabalhar desse jeito, então eu não sei nem quanto é que tá. Mas alguma coisa em torno assim, 15% é melhor do que você pagar os 27% que você paga de imposto de renda e mais todas as outras tranqueiras da CLT, né? Agora não. Agora vai equalizar. Vai ficar 25% também pro pessoal que presta serviço. Ou seja, vai praticamente acabar com a festa da galera PJ aqui. Então, assim, eles estão fazendo isso de propósito, lógico, né? Pra ferrar. O governo quer arrecadar mais de todo mundo, tirar dinheiro de todo mundo. Você que trabalha PJ já vai tomar uma trolha deste tamanho no dia que passar essa reforma. mas não é só o aumento de imposto, não, tá? Aqui, essa coluna aqui do... É do pessoal do Terça Livre, isso. Ah, não. O artigo do Luiz Felipe Orleans e Bragança falando sobre os problemas disso daqui, né? O sistema do IVA, ele é complexo, é mais complexo que o sistema atual e lembra, na transição vai ter as duas coisas e existe a chance das duas coisas nunca saírem. Ficar essas duas coisas juntas durante muito tempo. Você sabe como é que é isso. Político no Brasil, no momento que o Estado começou a perder dinheiro, o que vai ter de choradeira de político lá em Brasília? Não, não segura. Para a transição no meio. Vamos esperar, vamos dar mais uns 10 anos para os estados se acostumarem com o novo imposto. Aí, ou seja, nunca mais muda esse troço, né? Para sempre vai ficar os impostos antigos. Você lembra da CPMF? Quando ela foi implementada lá atrás, a ideia dela era ser um imposto único. Eles falam, não vou botar CPMF porque a ideia é que vai ser um imposto único. Ele vai cobrar só a CPMF e vamos abrir mão de todos os outros impostos. Aí começaram... Não, vamos fazer uma experiência primeiro. A gente bota a CPMF mais todos os outros impostos. O que acabou acontecendo? Ficou a CPMF mais todos os outros impostos e nunca mudou de jeito nenhum disso daí. É o que vai acontecer aqui. Vamos começar, não, vamos botar esse outro imposto aqui para substituir os outros e simplificar. Aí, ó, porcaria nenhuma. Isso aí, meu amigo, é igual Papai Noel achar que o governo vai facilitar as coisas para o seu lado, né? E o que ele fala aqui também é que a implementação depende de nova tecnologia que é complicada isso daqui. Além disso, centraliza o comando da tributação no governo federal. Na verdade, essa centralização aqui, por isso que eles estão querendo fazer dois IVAs, eles vão fazer um IVA federal e um IVA estadual. Aí você já vai ficar quase tão complexo quanto é hoje. Hoje em dia você tem três impostos. Federal, estadual e municipal. Agora você vai ter dois impostos. Grande simplificação no final das contas, né? E mesmo assim vai prejudicar os municípios porque quem vai arrecadar vai ser o Estado. enfim, está cheio de Estado por aí que arrecada e não repassa o valor para os municípios, né? E eles falam aqui a questão de, no final das contas, de que a nova arrecadação, o novo IVA, ele não é cumulativo. Então as empresas podem descontar do IVA que elas vão pagar para o governo o IVA que elas pagaram nos insumos que elas usaram, né? O que eles esquecem de falar é que o ICMS já é assim. O ICMS também, teoricamente, ele não é cumulativo. Você pode descontar. Mas o que acontece hoje? O Estado enche o saco. Uma das coisas que os fiscais puxam lá é que não, mas isso aqui, esse valor aqui não é. Não pode ser lançado como insumo, isso aqui é despesa, não sei o que lá. Então tem que jogar, tem que pagar imposto na entrada e na saída também. Adoram fazer isso. Então vamos fazer a mesma coisa com o IVA. Vai chegar a mesma coisa. Vou dizer, ah não, quando a empresa falar que ele usa aquilo aí como insumo, vai dizer que não é insumo, que é despesa da empresa e vai ter que, vai acumular do mesmo jeito no final das contas. Vai explodir o imposto com esse negócio justamente por ser cumulativo. Ele dá mais aqui um monte de motivos aqui, coisa e tal. Aqui, ele fala que fake news que o IVA é regressivo e cumulativo. Não tem não. Hoje em dia é já desse jeito, é igualzinho desse jeito hoje. Utopia do cashback. Duvido esse negócio funcionar. Se funcionar, vai ser irrisório, vai dar para, sei lá, o pessoal que tem bolsa família vai receber uns trocados aí e olhe lá. No final das contas não vai mudar nada para ninguém, né? Enfim, é um absurdo isso daqui. É o que eu falo, gente. Reforma tributária, diga não. Não a reforma tributária. Os impostos, no momento que estão aqui no Brasil, são complexos pra caramba, são altos pra caramba. Deixa quieto. Tentar mexer só vai piorar. Não existe nenhuma chance de melhorar isso no Congresso, no Brasil. Esquece. O imposto no Brasil é isso que está aí e deixa quieto. Reforma tributária, não em nenhuma situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.